Isto é o que pá? Isto é um eucalipto decorativo decorativo para fazer dá sempre um aroma durante um mês em casa e tenho 600 eucaliptos destes plantados e agora estou a começar a a dar Isto é um eucalipto de cheiro é um eucalipto de cheiro Isto tem um nome que eu não me lembro de onde isto fica já batizado é um eucalipto de cheiro é um eucalipto para fazer papel este não é para fazer papel este faz um papel de perfume olha para isto olha para isto não é demais isto olha já arrasto-me a cliente a ti eu comprei no outro dia uma coisa de eucalipto para pôr em casa aquilo dos pauzinhos é melhor com o briso contínuo olha lá como é que os gajos chamam com duas folhas duas folhinhas e pumba Isto é uma máquina automática de descascar ervilhas isto é a máquina é tudo a máquina roubar umas favas todas roubar outras favas roubar outras favas a sério já não há favas agora é ervilhas vamos lá já não sei onde é que estão as ervilhas não é melhor não dizeres onde é que estão as ervilhas e não há-se de roubar uma máquina destes cascares as favas não é para debaixo do rio da ponte as ervilhas são lá de cima não vale a pena lá ir não vale a pena lá ir que ainda por cima hoje está de chuva olha e domingo há baile e eudrinhas não se esqueçam a sexta-feira caminete do alcino ao domingo há baile para ajudar a propagar o vídeo faça gosto e não se esqueça de subscrever o canal no youtube saloia tv televisão para telemóveis há 14 anos ao serviço da região saloia e aí